Uma palavra que ficou na nossa cabeça e que o Wagner citou muito bem depois do jogo foi esperança. E uma esperança muito grande pelo que a gente demonstrou dentro de campo. Diferente do que a gente vinha fazendo, o time teve alma, teve espírito, teve dedicação. Jogando contra um São Paulo muito melhor arrumado, muito melhor distribuído, melhor tecnicamente hoje, sem dúvida nenhuma, mas o time guerreou, o time brigou, o time se doou. E eu acho que esse é o espírito que a gente tem que ir até o final. O torcedor participou de uma maneira eficiente, nos ajudou bastante. Eu acho que esse casamento tem que continuar dessa maneira para que a gente possa reunir todas as forças e conseguir sair ileso dessa situação.